Oi pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente fez um teste de cronografagem aqui com a Crosman Optimus. É uma carabina de mola de 180 metros por segundo. O fabricante da Estrela de Prata garantiu que nós teríamos um aumento de 20% de velocidade e também nós teríamos um ganho de energia. Será que é verdade? Sim pessoal, é verdade. Olha só, ela é de 581 FPS, ela pulou para 708 FPS. Isso significa 21% de mais de velocidade. E o que melhora ainda para a gente, sabe o que significa? Tivemos um aumento de energia de 19%, ou seja, pulou de 15.89 Joules para exatamente 18.63 Joules. Isso dá 18% de energia no aumento, ou seja, o chumbos Estrela de Prata realmente comprova e aprova os chumbos de 0.8 gramas para carabinas de mola. É isso aí, são chumbos especiais confeccionados para as carabinas de mola aqui. E vocês vão gostar que nós vamos ter mais vídeo por aí, beleza? Chumbo, segundo o fabricante, de 15.65 gramas, ou seja, 1 grama aproximadamente. Chumbo, Estrela de Prata, 0.8 gramas, dá aproximadamente 12.35 gramas. Vamos passar no cronógrafo aqui. Segundo o fabricante do Estrela de Prata, aumenta em torno de 20% essa velocidade, aumentando também a energia no impacto em carabinas de mola de baixa potência. Vamos ver se é real isso? Chumbo de 1 grama, Crosma Optimus. Review Mais alto, 591 gramas, mais baixo, 574 gramas e a média de 581 gramas. Chumbo, Estrela de Prata, de 0.8 gramas. Review Mais alto, 729 gramas, mais baixo, 692 gramas e a média de 708 fps. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto